Com a guerra não mais vencente, Hitler pediu que tudo de valor seja destruído, então nada deveria ser restado para os alunos. No ciclo Segunda Guerra, a arte em tempos de batalha. Obras de arte saqueadas em toda a Europa e escondidas pelos nazistas em minas de sal na Áustria. O astrônomo que agora está no Louvre, foi confiscado, então é genuíno e roubou a arte. As obras de arte roubadas por Hitler, nesta terça, 11 da noite. Tchau, tchau.